Olha aqui, olha o que eu comprei hoje, comprei o novo Just Dance, a capa é meio sem nada, mas não assim tá boa, porque as outras tinham mais cor e tudo, tinha mais personagem. Tem músicas como o Cheap Trills da Sia, tem Beyoncé, tem Justin Bieber, que é o Justin Bieber só pra falar a verdade, tem a Fist Harmony, tem o Major Lazer, tem Ariana Grande, tem o D&C com o sucesso Cake by the Ocean, tem outro da Sia, tem Marlon 5, tem Psy, tem o The Weeknd, tem um monte de gente, se eu falo todas as pessoas, o vídeo vai até meia hora, tem Queen também, tem a Britney Spears, Bom, então abre aí, vamos colocar pra gente explorar. Agora vamos abrir, né? Espera aí que eu vou ter que pegar um assistente. Outra é aquela que eu me senti comprar e tudo, porque não apareceu todas aqui, eu não vi o Bang, eu não vi o Te Dominar. Tem que colocar pra descobrir. Agora eu vou ter que ficar com o meu Chico. Aqui, abre. Pronto, agora sim. Então vamos colocar pra adoçar, né? Isso. Vamos ver. E aqui, o Moscã, eu vou adoçar primeiro. Vamos descobrir quando eu colocar. Agora, eu tô aqui, né? Colocando o bagulete. Aqui, a gente põe, certinho. E agora sim. E os testes? Será que acontecer alguma coisa? Passear. Dê uma playlist legal aí. Vai, 20 minutos, que tal. 20 minutos. 20 minutos. Vamos fazer uma playlist. E aqui eu sou o meu playlist. E se você quiser mudar essa música, por exemplo. A música, é assim, você já sabe. Se você quiser mudar essa música, você pode escolher qualquer música que você goste. Por exemplo, vamos escolher aqui. E aí, entra uma boa. Tem que ser boa. What is love? Love. Tá legal. E aí, entra uma boa. Essa daqui? Essa daqui tá boa. Essa é a primeira. Dance now. Dance now. Aí, pronto. Já entrou. Segunda. Vamos colocar uma boa. Um, dois, dois, três. Essa daqui. Essa daqui. E aqui nós temos outra. Eu só vou mudar porque tem copyright. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E dois, três. Quarta. Quarta é a com a sangue. Pode ser a... Pode ser a experimentação. Pode ser a experimentação. Pode ser a experimentação. E aqui nós temos outra. Pode ser a... Pode ser a mesma coisa. Essa aqui. Essa aqui. Eu olhei naquele negócio tipo de música, essa música não tava, então eu entendo aqui. E essa música é uma das piores, então eu tenho que... Ele não tá bom. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Um ano U夠. O que é isso? 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 Ao No marm brother. Tchau. Comecei bem, já tenho uma estrela Então, eu tenho medo de passar o bucho, já tem pelo menos uma estrela Até terminar o e-feu O primeiro e-feu O segundo é já, vou se expressar então Vou se expressar Que é o método novo do BDSM, o novo BDSM A chance consegue mais de 11.000 ou 12.000, porque são mais melhores Mas, não sei, essa é a que se expressar, já que se declara, o superstar Não, isso é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL